Oi pessoal tudo bem com vocês vamos então para mais uma receitinha econômica chegou o fim do mês acabou o sabão e o dinheiro aí agora vamos fazer uma receitinha então com pouquíssimos os ingredientes aqui eu coloquei duas colheres de sopa de sal, duas colheres de sopa de sabão em pó agora em vez de a gente dissolver com água a gente vai dissolver aqui com detergente aqui eu tenho 500 ml de detergente vai ser dissolvido assim vocês prestem atenção para vocês ver como fica maravilhoso o sabão dissolvido assim com detergente ele faz uma barulheira né no fundo mas é normal a hora que que não fizer mais barulho daí que tá dissolvido tudo fazendo desse jeito ele rende muito mais do que dissolver direto na água também não precisa dissolver na água quente é tudo totalmente a frio nosso sabão só que eu tenho que mexer bastante aqui até dissolver a hora que eu não ouvir mais esse barulhinho no fundo daí já tá bom já dissolveu antes de eu começar por a água eu vou por um corante aqui é opcional se não tiver não tiver não precisa não eu vou por um corante roxo se quiser também pode ser qualquer um da sua preferência agora eu tenho dois litros de água em temperatura ambiente eu vou por bem devagarzinho e vou mexendo tem que ser devagar devagar de pouquinho vocês vão ver que conforme vai pôr na água ele vai dando a consistência agora ele vai sair naquele esbranquiçado do detergente e já vai ficando com a cor viva e dando consistência eu não pus açúcar nessa receita mas se quiser pode pôr de uma a duas colheres de açúcar junto lá para dissolver a hora que está dissolvendo o sal e o sabão em pó mas eu não pus para vocês verem que dá certo também sem ele olha, fica um sabão maravilhoso para quem está sem sabão para lavar a roupa já fica com dois litros e meio de sabão já dá para aguentar até o dia do pagamento comente de onde vocês estão assistindo para mim saber até onde está chegando os meus vídeos comente também se vocês estão gostando curtam e compartilhem se inscreva no meu canal quem ainda não é inscrito ative o sininho para cada vez que tiver um vídeo novo o youtube entregar para vocês agradeço de coração quem já é inscrito no meu canal quem me assiste todos os dias e que também deixa seus comentários te agradeço mesmo de coração um beijo para cada um de vocês aí vamos pôr devagar vai levantar bastante espuma aí depois a gente espera abaixar a espuma para ver melhor a consistência olha, não coloque a água tudo de vereda vai colocando devagar quanto mais devagar coloca e vai mexendo mais consistência ele vai dando não sei se dá para vocês ver a consistência que já está está bem grosso porque se dissolver o sabão em pó e o sal direto na água aí ele vai render menos ele não vai render tanto ele não vai ficar bem consistente então fazendo assim dá para render mais e fica bem consistente ainda receita maravilhosa se quiser pôr uma essência também a essência que vocês quiserem pôr se não quiser não precisa porque ele já vai ficar com cheirinho do sabão em pó não vai ficar com cheiro de detergente fica com outro sabão o sabão em pó fica com um aroma gostoso ele rende até mais do que isso se não importar muito com a consistência pode colocar até 500 ml a mais totaliza ali os 3 litros mas eu vou deixar com 2 litros e meio porque eu quero bem consistente olha dá para vocês ver né está muito bonito agora é só esperar abaixar a espuma ficou maravilhoso ficou maravilhoso ficou muito bom nosso sabão eu vou despejar aqui nessa outra tigela aqui para dar para vocês ver melhor a consistência vou fazer o teste da espuma para vocês ver como está espumando super bem o nosso sabão ficou maravilhoso e está um aroma muito gostoso do sabão em pó foi isso aí então pessoal o resultado do nosso vídeo de hoje e que Deus abençoe vocês que Deus abençoe a família de vocês fica com Deus até os próximos vídeos tchau